Menino, o calor tá grande, ninguém a doida tá dentro de casa Um ventilador no três, bem pertinho é bem que nada Tô quase passando mal, vou tomar banho no quintal Não sei se eu tô em Fortaleza, em Teresina ou em Sobral Tomo pato sim com banho, mas o calor é eterno Parece que eu tô fazendo workshop no inferno Sol de meio dia é tão quente, que chega dói na vista Se duvidar dá pra fritar, um pacho é o macer Eita, a noite, é um louco que você ficou dormindo Eita, calor da miséria, temor e solta aqui Eu tô enrolando na cama, eita, juízo do cão Se a água e solta, me pegam, ela até arrastou pro chão Eita, calor da miséria, temor e solta aqui